Viciei no gosto da sua boca, com você eu vou pra qualquer lugar Que vontade de rasgar sua roupa, da tesão só de te olhar Já avisei que se você quiser eu pego e largo tudo Eu deixo tudo pra trás e saímos livres pelo horror Nunca pensei que você fosse tanto pra mim E eu já nem sei o que provocou o fim Baby, você era tudo Eu dei só você pra me deixar assim Pelo fogão Salve, salve meu poesia da Édler, é Vicente que tá começando o bagulho Mandaram aqui pra nós Senha, porta dos fundos É isso Vamos ver o cara do caô Agora saber senha de que? Que os caras pegam um bagulho e... Porra, rouba onda no bagulho Tá ligado? Pega um tema e rouba onda Agora vai saber senha de que? Cartão? Coronado? Puta! O que foi? Puta! Acho que eu tô tendo um negócio Meu Deus do céu, Fabrício, o que que eu faço? Liga a bagulha Tá, não, meu celular acabou a bateria Vai, liga do meu Você vê seu celular? Caraca! Tá, qual é a senha do seu celular? O que? A senha, fala rápido A senha? A senha? Tá, tá ligando com o hospital aqui do lado Que andando, Fabrício? Não consegue nem ficar em pé Me fala logo essa senha Tá passando mal, Aish Passou, não, passou É só uma pontada mesmo No fundo é... Ai, para de besteira Pelo amor de Deus Qual é a senha? Ah, vamos ligar lá de baixo Que aqui o sinal é uma merda Fabrício não precisa de senha Pra ver que tem sinal Fabrício, fala Pelo amor de Deus Era pra senha Era pra senha Você não tá entendendo Que você tá morrendo? Todo mundo morre A gente não tem problema nenhum Eu só acho exagero Ter que ir pro hospital Então me fala a merda da senha Ah, ah, três, três Quatro, cinco Não é essa? Maninha Qual é a senha? Jamais saberá Oi, amor Você tá aí? Sim Tá bem? Olha, eu queria saber a senha do seu celular É o seu aniversário, não é? Não É o meu aniversário, não é? Jamais saberás O cara morreu Não é o dia, não é? O dia do nosso aniversário de namoro O cara morreu E a mulher tentando descobrir a senha Ah, como ele disse Jamais saberás, filha Ah, muito bom esse vídeo Ah, muito bom esse vídeo Mano do céu Ah, jamais saberá Ah, muito bom Ah, muito bom Muito bom Não vou explicar esse vídeo Até porque eu não preciso explicar esse vídeo Eu preciso Não, não preciso explicar esse vídeo Você entendeu o vídeo Ah, esses caras brincam muito Mano, o cara morreu O cara morreu Mas não passou a senha Esse é bravo Esse é bravo É isso mesmo, jogador Jamais saberás Muito bom Ah, filha das púlulas Esses caras brincam muito Esses caras brincam muito Você é doido Ah, esses caras brincam muito Você é maluco É foda Ai, caralho Isso mesmo, garoto Rapaziada, vejam o vídeo Vejam as coisas achadas Tamo junto e misturado Fazendo umas crianças Muito bagulho top Pra lá gravar aquele react Que é a enorme é a tropa Deito Tchau